Parasitas assassinos. A mosca do Bernie é um inseto duas vezes maior que uma mosca doméstica. Suas larvas, os bernes, são parasitas que se alimentam da carne de mamíferos. Eu fiquei muito aliviado porque não estava ficando louco. Aquelas coisas estavam mesmo se mexendo e fazendo barulho na minha cabeça. A cabeça de Aaron havia se tornado o ninho de cinco larvas da mosca do Bernie. A mosca do Bernie gera poucas larvas ao longo de toda a sua vida, mas escolhe com muito cuidado onde depositá-las para aumentar a chance de sobrevivência dos bernes. A pele fornece alimento e abrigo para as larvas da mosca do Bernie. E elas são altamente adaptadas para viver na carne de um hospedeiro. As larvas possuem ranhuras nas bocas que permitem que escapem a pele de sua vítima. Na parte traseira existe um tubo respiratório que leva o oxigênio à larva enquanto ela está na pele. O médico consegue ver os bernes através destes tubos respiratórios que formam orifícios na superfície de cada nódulo. Como eu tinha tomado banho antes de ir ao médico, eu lavei todas as crostas. Todas as coisas que poderiam bloquear aqueles buracos. E como estavam abertos, o médico e a enfermeira puderam ver o que estava se mexendo na minha cabeça. Mas como as larvas chegaram à cabeça de Aaron? A mosca do Bernie vive na América Central e do Sul, não no Colorado. O médico pergunta se Aaron viajou para os trópicos recentemente. A gente foi a Belize para uma corrida de bicicleta. No começo de junho, minha equipe e eu viajamos para uma corrida no norte de Belize. Ficamos em um quarto de hotel barato. Eu liguei o ventilador, abri a janela e quando abri, vi que a janela não tinha tela. E uns cinco minutos depois de abrir a janela e ligar o ventilador, o quarto estava cheio de mosquitos. Eu puxei o lençol da cama até cobrir totalmente a minha cabeça e tentei dormir. E deixei poucos espaços disponíveis para que os mosquitos me picassem. Mas o que os mosquitos têm a ver com as larvas de mosca do Bernie que se instalaram na cabeça de Aaron? Para completar o seu ciclo de vida, a mosca do Bernie precisa achar uma forma de depositar os seus ovos na pele do seu hospedeiro. Mas a mosca do Bernie adulta tem um problema. Ela é grande e chamativa demais para fazer isso sozinha. Então, em vez disso, ela usa um mosquito para depositar os ovos. A fêmea da mosca do Bernie embosca um mosquito em pleno voo. Ela põe os ovos e os cola na parte inferior do mosquito. Quando ele pousa na pele humana, o calor do corpo derrete a cola. Os ovos caem do mosquito e eclodem em larvas, que perfuram a pele. Se não forem removidas, elas ficarão no local por seis semanas. Finalmente, as larvas saem pelo orifício respiratório, caem na pele e se enterram no solo. Em quatro semanas, elas se transformam em moscas do Bernie adultas. Como as moscas do Bernie têm poucas ninhadas, elas precisam ser muito cuidadosas com os ovos. E é por isso que usar mosquito é uma estratégia brilhante. No Colorado, o médico de Aaron está prestes a interromper o ciclo de vida das larvas de mosca do Bernie alojadas na cabeça de Aaron. Na hora, fiquei muito aliviado, porque finalmente consegui que um médico fizesse alguma coisa com aqueles calombos na minha cabeça. Mas extrair as larvas de mosca do Bernie pode ser um procedimento perigoso. As larvas são providas de minúsculos espinhos pretos e eles ficam cravados de uma forma que, se tentar puxá-los, eles se alojam no local. É um bom jeito de garantir que o hospedeiro não puxe as Bernes. Uma forma de extrair as larvas é cobrir o orifício, privando-as de oxigênio. Ao abri-lo novamente, o Bernie aparece e pode ser extraído com segurança. Quando Aaron tomou banho, ele removeu as crostas que recobriam os orifícios de respiração. As larvas vieram à superfície e o médico se prepara para extraí-las. Quando dei por mim, senti alguma coisa sendo arrancada da minha cabeça. Quase dava para ouvi-las saindo. Não gosto de usar a palavra larva porque não é nada bonita e eu não me sinto bem por ter tido larvas na minha cabeça. Mas o que ele me mostrou eram larvas. Para Aaron, o mistério finalmente acabou. Eu senti uma agitação e uma alegria dentro de mim, como se meu corpo inteiro soubesse que aquilo era o fim. E aí Obrigado.